Vem para a nossa festa! Agora temos história! Que tal morar numa cidade em que a feiticeira também é uma princesa fofa? Parabadinho, parabadelo, piolhos agora virem... Gelolô, na casa do seu avô! A vampira malvada às vezes é sua mãe. Que crueldade, do jeito que eu gosto. E no fim, todo mundo acha que você é o maluco da história. O que foi? Aquela coisa! Engoliu esquisito! Ah, não deve ser tão difícil, vai! Eu odeio isso! Dia 9, 15 para 6 da tarde. Seja bem-vindo a Bobolândia Monstrolândia! Canal Toy Box Pim Pum! Ah, aqui é o canal Toy Box Pim Pum! Deixe seu like e ative o sininho!